Uma empresa de consultoria foi contratada pelo Comarja para trazer luz a números, dados, fazer cruzamento de informações, de duas propostas, de dois planos que poderão no futuro ser implementados. Alexander é engenheiro, trouxe muitas informações aqui, certamente os prefeitos que estavam da região do Comarja presentes ficaram muito pensativos com tudo que você trouxe. Eu queria que você resumisse os principais pontos, aquilo que realmente é necessário a população, as comunidades discutirem a respeito do saneamento. Primeiramente, bom dia. A gente está auxiliando o Conselho Gestor na modelagem dos projetos. Na verdade, foi feito todo um estudo já por duas empresas, toda a modelagem do projeto, que durou mais de um ano. E aí agora a gente foi contratado para analisar esses estudos. A gente tem o papel agora de avaliar e validar todas as informações ali prestadas, tanto técnicas como econômico-financeiras e operacionais dos projetos apresentados. É basicamente isso. Agora a gente vai sentar, olhar toda a documentação, todos os dados técnicos, todas as propostas para verificar qual projeto apresenta a melhor, digamos, satisfaz melhor todos os municípios do Comarja. Estamos falando em quantos milhões de giro nessas propostas. O investimento previsto nas duas propostas gira em torno de 630, 650 milhões de reais. Isso é o que as empresas estariam dispostas a pagar para o consórcio? Não, isso aí seria o que o consórcio vai definir que é o investimento mínimo necessário para se atender o marco legal do saneamento e atender toda a população na parte de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto. Certo. De agora para frente, qual é os próximos passos? Os próximos passos, então, é a gente entregar os documentos todos revisados e selecionar uma das duas empresas, né, considerando tudo base de dados técnicos e avaliações técnicas, né, bem objetivas, e aí entregar para o conselho gestor da Comarja, daí para apresentar os estudos para os prefeitos, daí para tomar uma decisão política, qual vai ser o próximo passo. Certo. Obrigado, Alex. Obrigado. Certo. Conversamos aí com o engenheiro, então, Alex Sander. Obrigado.